Bom, no futebol tem um ditado bem interessante que diz o seguinte Vocês estão deixando o adversário gostar do jogo Vocês estão deixando eles gostarem do jogo Isso quer dizer mais ou menos o seguinte O teu time está ganhando de 1 a 0 Tem chances de fazer mais gols e liquidar a fatura Mas fica passando o pé em cima da bola Fazendo graça, tocando de lado E o outro time começa a gostar do jogo Começa a ir pra cima, a bola na trave A torcida vai inflamando E é exatamente o que o Brasil está vivendo Essa analogia com o futebol cabe exatamente na situação do Brasil Nós ganhamos a eleição por 1 a 0 Estamos na frente desse jogo E na minha opinião a gente está sendo displicente Tocando a bola de lado, assistindo o jogo Só fazer firula com a bola, só jogar bonito Dá certo não, viu? Tem que meter gol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Igual a Alemanha fez com a gente aqui no Brasil Assim como no futebol, na política Você tem que jogar pra ganhar Dar carrinho, ter raça, ter vontade de ganhar Não se pode pôr a bunda pra trás Jogar só na defensiva O que o Elon Musk fez e tá fazendo esses dias É uma ofensiva contra a justiça do nosso país E contra o presidente Lula E aqui eu não tô falando do Lula metalúrgico Ou Lula do PT Nós estamos falando da instituição brasileira Nós estamos falando do país Eu tô falando em defender a soberania do nosso Brasil Dá uma indireta como resposta Ah, tem bilionário aí Querido Lula, tenha paciência, né? O cara te chamou de cachorrinho do Alexandre de Moraes Diz que você tá na coleira Uma indireta, presidente Fale na cara dele que nosso país não vai ficar de joelhos Pros interesses dele e nem de ninguém Outra coisa, a mídia empresarial tem tratado essa questão Como uma briga entre o oligarca das redes sociais Com o Xandão Meus caros e caras Com raríssimas exceções Nosso país tá sendo atacado E vocês tão tratando Como se fosse uma picuinha Entre o Xandão e o Elon Musk Meus caros, esse filho é da puta É o segundo homem mais rico do planeta Dono de uma rede social Que fala pra milhões de pessoas Só que no Brasil são 19 milhões de pessoas Manipula dados, direciona o tráfico Quem lê o que, quem assiste o que O cara cometeu crime Ele afirmou que as eleições foram fraudadas Que a Suprema Corte roubou a eleição E que não iria mais cumprir as decisões da justiça brasileira De quem é esse discurso? A quem interessa esse discurso? Esse discurso da musculatura Aquece a base de apoio daquele crápula criminoso Que tem tentado derrubar a nossa democracia O cara tá aquecendo a base dele Fazendo comício pelo Brasil Continua jogando parte do povo brasileiro Contra a justiça desse país Vocês tão brincando? Ah, agora nós vamos voltar com o PL das fake news É mesmo Isso já era pra ter sido feito há muito tempo Isso é condição sine qua non Pra nossa democracia Não tô falando só do campo progressista não Tô falando do conjunto das sociedades Que preza o Estado de Direito Porque se não for isso É babárie É ditadura Ditadura de fato Prisões, torturas, desaparecimentos Vocês tão brincando Vocês tão brincando com coisa séria Vocês tão deixando o adversário gostar do jogo Tá 1x0 O empate é deles Pressiona o juiz pra apitar conforme a regra do jogo Nosso time tá tão apático Que vê o outro time em cima do juiz E dá de ombros Tem que pressionar o juiz também Pra que ele cumpra a regra do jogo Prende logo esse filho a dar